Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo trazendo para vocês, mais um vídeo de Monster Hunter World. E hoje, um vídeo diferente do que eu estou trazendo geral de Monster Hunter World, que são dicas aí. Ultimamente eu trouxe uma build, desta vez estou trazendo uma lista, sim, uma lista de Monster Hunter World. Eu já estou com 120 horas nesse jogo, estou num vício tremendo e eu decidi fazer uma lista aqui da minha experiência dos melhores monstros de Monster Hunter World. Lembrando que os critérios utilizados aqui não são baseados nos níveis de dificuldades, e sim critérios gerais que eu adotei como o design do monstro, a dificuldade ou por fato dele ser malvadão, bereze, tem um estilo maneiro. E assim eu coloquei aqui nesta lista, ok? Eu gosto aqui de lembrar para algumas pessoas também, que eu sou quase um novato em Monster Hunter, porque eu joguei muito pouco as últimas franquias do jogo, então eu me considero um novato, né? Monster Hunter World é o jogo que eu peguei do Monster Hunter para jogar mesmo com força e viciei. Então pode ser que alguns monstros aqui dessa lista estejam saturados aí para a galera mais fã, mais anciã aí no Monster Hunter. Mas para mim aí como foi muita coisa assim à primeira vista, muita coisa inicialmente vista no jogo para mim, eu gostei desses monstros e eu vou trazê-los aqui para vocês, ok? Deixe aqui nos comentários se tem algum monstro que você gosta que eu não falei aqui no vídeo, pode deixar aí que eu vou ler seu comentário. Então antes de eu começar esse vídeo aqui eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você chegou agora e não é inscrito aqui. E para acompanhar mais vídeos meus de Monster Hunter World, baixa aí o aplicativo que você recebe todos os vídeos aí em tempo real. E agora vamos aí para os melhores bichinhos fofinhos, só que não de Monster Hunter World. O primeiro monstrengo aqui da nossa lista é o Odogaron. E por que eu gosto do Odogaron? O seu design é todo vermelho, o seu design é intimidador, ele é um monstro intimidador. Ele não é aquele monstro gigantesco que você fica perdido. As suas cores são maneiras, eu gosto muito da armadura do Odogaron que é gerada com ele, porque lembra muito o estilo do monstro. Que é um estilo ali de, não posso dizer um cachorro né, mas parece. E ele é muito badass véio, e eu gosto de todo o cenário assim que eu encontrei o Odogaron pela primeira vez. Foi lá no Vale para o Trefato. Eu acho que a ambientação toda daquele vale ali, toda meio tóxica, combina com o Odogaron naquele lugar. Ele é um monstro muito maneiro, ele te causa sangramentos. Não é um monstro assim tão difícil para mim, mas é um monstro muito maneiro. Seus movimentos são interessantes, dele ficar pulando de um lado para o outro. Eu gostei muito desse monstro, achei ele bem da hora, bem rápido e bem massa de enfrentar. O próximo aqui é o Nergigante, e ele é um monstro badass, ele é o badassão do jogo. Ele é um monstro muito intimidador, num design muito massa também. É um dragão ancião, e eu acho que os chifres dele deixam ele muito malvadão aí, muito pé da vida. E faz você ter muito medo quando você enfrenta ele a primeira vez. Ele é um monstro, como é um dragão ancião, ele é bem forte, mas eu não acho ele o monstro mais forte que eu enfrentei. Você consegue até enfrentar ele de boas, talvez na primeira vez assim você toma um sustinho. Mas depois até que, pelo menos para mim, eu consegui enfrentar. O único problema dele é quando ele voa e dá aquele golpe que às vezes, dependendo do seu nível de HP, é hit kill. Então ele é forte nesse ataque, mas em geral até que dá para você se lidar bem com o Nergigante. Ele é muito maneiro, cobertos aí de escamas, com essa cara aí malvadona e esses chifres cabulosos aí. Faz ele aparecer aqui na minha lista. O próximo aqui também é um dragão ancião. É meio difícil deixar os dragões anciões de fora, porque eles são bem marcantes. E eu coloquei aqui na lista também o Teostra. O Teostra, ele é um dragão ancião de fogo. E a primeira vez que eu vi esse bichão, parecia que ele ia olhar para a minha cara e falar alguma coisa, velho. Eu não sei porquê, mas ele tem muita cara de malvado. E tem um design incrível, velho. É um dragãozão de fogo. E ele faz muito jus ao seu estilo aí. Ele fica toda hora envolto por fogo, fazendo você tomar aquele dano constante. É um monstro bem difícil de se enfrentar, ainda mais pelo seu cenário de luta, sua arena de batalha. E aquele golpe dele explosivo de fogo para tudo quanto é lado. Que se você der mole, você vai tomar hit kill e você vai falecer para o nosso caro amigo. Ele é muito massa, eu gosto muito do design dele. Ele é quase um monstro completo, né? Ele tem um design maneiro, ele é malvadão. E ele ainda é um monstro difícil de se enfrentar. Eu gosto de monstros difíceis. O próximo monstro aqui da lista é o Tobi Kadachi. Eu não sei se a galera curte muito ele. Mas eu particularmente achei esse monstro bem da hora quando eu encontrei. Eu acho as cores dele bem legal. E o fato dele ficar subindo e abrindo as asas como se fosse um esquilo é muito da hora. Ele é um monstro bem interessante. Ele é forte. Ainda mais se você enfrenta ele no modo roxinho. No modo mais avançado do jogo. Eu sei que ele vai dar muito spoiler. A batida que ele causa com o rabo de choque é muito poderosa. Ele dá muito dano. Acontece de muita gente acabar tomando hit e morrer se não tomar cuidado com a vida. O seu estilo todo do Tobi Kadachi é muito da hora. O seu design. As suas cores principalmente. Eu adoro aquela cor azul dele. E os seus movimentos. Ele fica pulando. Tipo o Odogar. Um fighter. Só que ele pula e ainda dá aquela voadinha. Tipo um esquilo. Muito da hora. Então Tobi Kadachi. Um monstro simples. Mas que eu adicionei aqui na nossa lista. E o próximo aqui. O Rathalos. O Rathalos é um dragãozão. Bonito demais. Complicadinho. Talvez. Inicialmente. Mas quando você pega a manha de enfrentar ele. Apesar que a maioria dos monstros. Quando você pega uma boa manha. Você consegue enfrentá-lo. De uma certa maneira tranquila. Mas o Rathalos aí. Tem o Rathalos. E tem o Rathalos Lazuli. Eu particularmente prefiro o Lazuli. Embora a diferença sejam poucas. Além dos elementos. E o Lazuli. Ele tem asas mais fortes. E as garras dele de venenosas. São mais fortes. Então ele faz mais movimentos no ar. Ambos são semelhantes. Ambos aí causam ataques de fogos. Que você não tomar cuidado. Você vai perder muita vida. E ambos tem esse designzão de dragão. Que deixam eles muito bonitos. E pra mim. Eles são os dragões assim. Do jogo. Mais característicos. Esse monstro. Eu tenho uma relação. De ódio e amor com ele. Ao mesmo tempo. Que é o Diablos. O Diablos. Pra mim é um dos monstros. Ou o monstro. Mais difícil de Monster Hunter World. Ele é muito complicado. De se enfrentar. Se você está usando uma arma sem escudo. É mais complicado ainda. Por que? O Diablos. Ele tem uma movimentação. Muito da hora. Muito legal. O fato dele. Tá sempre cavando a terra. E subindo. Pra poder te dar. Muito dano. É interessante. Mas ao mesmo tempo. Frustrante. Dá raiva. E um escudo. Pelo menos. Eu uso a Charger Blade. Muitas vezes. E ela me ajuda muito. Com escudo. Nesse fato dele. Cavar e subir. Dá pra você desviar. Mas. Acontece. Pequenos deslizes. E aí você toma um dano. Cabuloso. Além disso. A gente fica dando corridas pra frente. Que dá muito dano em você. E você acaba morrendo. Se você não conseguir. Esquivar e fugir. Pra se recuperar. Então o Diablos. Ele é muito difícil. Diablos Negro. Ele. É parecido também. Com o Diablos. No estilo de batalha. No design. O Diablos Negro é negro. Duh. Só que o Diablos Negro. Eu acho que ele. É mais ofensivo. Ele fica no modo rage. Mais alto. E acaba as vezes. Se machucando. Mais. E ele é bem mais agressivo. Que o Diablos comum. Mas ambos aí. São monstros intimidadores. E são muito fortes. Cara. Muito complicado. Eu evito. Eu. Eu lembro até hoje. Que eu fiquei farmando. O chifre dele. E eu sofri. Cara. Eu sofri. Eu jogava em grupos ainda. Com pessoas. E as pessoas morriam. A quest era cancelada. Porque ele realmente. É um monstro difícil. E intimidador. Muito bom. Eu gosto muito. Do Diablos. Valhazak. É um dragão ancião. Porém. Eu acho ele bem fácil. Em relação aos dragões anciões. Só que eu acho. Esse monstro. Muito. Da hora. Velho. Primeira. Primeira vez. Que eu vi nele. Naquela cutscene. Bonita. Do Monster Hunter World. Lá. Saindo daquela pilha. De cadáveres. Com aquele design. Com aquela boca. Todo meio podre. Todo meio desgracento. Cara. Eu gostei muito. Do Valhazak. Eu arrisco a dizer. Que é o meu. Ali do Monster Hunter World. O meu dragão ancião favorito. Ele é muito massa. O seu design. É. Faz jus. Né. Ao local que ele tá. Tipo o Odogaro. Mesmo. Só que o design dele. É muito mais bizarro. Ele é muito mais podre. Né. Muito mais. Muito mais ferrado. Como podemos dizer assim. Particularmente. Eu não acho ele. Um monstro muito difícil. O que eu fiz. Ele ia aparecer aqui nessa lista. É mais pelo seu design. Mas ele ainda tem golpes fortes. Né. Principalmente aquela fumaça. Que ele solta. Que você perde a sua vida máxima. Você fica com o HP muito baixo. Mas os seus golpes. São em gerais. Até que fáceis. De você desviar. E conseguir. Contornar por cima. E vencê-lo. Mas. O seu design é muito legal. E por isso que eu coloquei. Deixei ele pro finalzinho aqui. Porque eu acho ele bem. Da hora mesmo. E essa daí. É a minha lista. É um dos melhores monstros. De Monster Hunter World. Os monstros mais marcantes. De Monster Hunter World. Eu pretendo fazer um vídeo aqui. Dos mais difíceis. Mas. Eu quero ainda. Terminar os monstros temperados. Tempered Monsters. Que são os roxinhos. Que aparecem. Que são mais difíceis. E assim eu acho que eu consigo. Extrair a essência toda. Que eu quero trazer. De dificuldade dos monstros. E assim. Eu consigo trazer. Aqui. Na minha opinião. O monstro mais difícil. Dos Monster Hunter World. Eu fico por aqui então. Um grande abraço a todos. Deixa seu like aí. Até o próximo vídeo. E fui. E fui.